A gente faz sem perceber Não adianta mais conter Pra mim falta pouco Já que nos chamam de loucos Pra mim falta pouco Pode gritar Grita sem ter medo Já é cedo Grita sem ter medo Já é cedo A gente faz sem perceber Não adianta mais conter Pra mim falta pouco Já que nos chamam de loucos Pra mim falta pouco Pode gritar Grita sem ter medo Já é cedo Grita sem ter medo Já é cedo Você vai curtir a noite inteira Sem saber porquê Vai querer fazer valer a pena Pra poder dizer Grita sem ter medo Grita sem ter medo Já é cedo Grita sem ter medo Já é cedo Grita sem ter medo Já é cedo Grita sem ter medo Grita sem ter medo Grita sem ter medo